Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros e caras colegas, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra, esteve no terreno a ver os efeitos das cheias, o que viu é o que nos contam também do terreno, lojas que até meio da sua altura estiveram cobertas de água, o centro de saúde que ainda não funciona, infelizmente uma vida a lamentar de uma concidadã nossa que morreu na cave onde vivia com o seu marido e muitos, muitos exemplos de comerciantes que estão a pensar abandonar o seu ramo de atividade porque isto ainda por cima aconteceu na pior altura de todas, que é a do Natal, que é aquela em que tinham mais rendimento. Isto não é normal, mas isto vai ser cada vez mais normal e, portanto, a questão que se coloca aqui é, ao mesmo tempo que tentamos procurar soluções para agilizar as ajudas para quem sofreu com os efeitos das cheias e aqui já houve várias perguntas que não vou repetir, temos que pensar o que é que podemos fazer para, a partir de agora, porque pode acontecer outras vezes já neste inverno, termos uma forma de ação que seja expedita e, ao mesmo tempo, credível e fiável do ponto de vista do escrutínio documental e dos gastos de recursos que são de todos, para agir sempre nestas situações e gostaria de saber se há alguma reflexão em relação a esse assunto. Em particular, nós temos a unidade de missão para o novo Pacto Verde, aprovada no Orçamento de 2022, tanto quanto é do nosso conhecimento o despacho para a criar está pronto e temos poucos dias até se cumprir o Orçamento de 2022 e, entre as suas atribuições, tem precisamente a de identificar e designar as áreas de ação prioritária em termos de prevenção, preparação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, porque concordamos todos que é preciso combater as alterações climáticas a longo prazo, mas isso não nos ajuda a resolver drenagem ou diques ou barreiras que têm que estar já construídas, se possível, no próximo ano. Finalmente, Sra. Ministra, eu creio que concorda comigo que o aumento do abono de família é uma das maneiras mais diretas que nós temos de ajudar os mais vulneráveis, não com apoios pontuais, mas estruturais. Nós soubemos ontem que há 800 milhões, 4 décimas do déficit, que estão para lá daquilo que o próprio Governo achava razoável ter déficit para 2022 e significa que, por exemplo, com 270 milhões nós podemos aumentar em 30% o abono de família. O Governo irá considerar essa medida? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.